pessoal boa tarde eu tô parando aqui na BR324 vindo de Salvador e parei aqui porque o que me chamou atenção aqui tá os buracos e tô vendo um senhor pescando é aqui na BR324 olha o que buraco que tem aqui nessas pistas olha para aqui isso aqui para causar um acidente é daqui para ali eu tô vendo aqui um senhor com uma vara pescando pescando peixe meu tio me diga aí o que que você tá fazendo aqui na BR324 pescando rapaz pegando você paga lá no pedágio e você aí o peixe levanta rapaz não é que ele pegou um peixe aqui na BR324 olha para aqui isso aqui ô senhor Rui pandemia isso aqui uma vergonha rapaz na BR324 olha o que é buraco aqui nessa pista olha pra aqui olha o estrago cadê a concessionária que administra aqui a pista da BR324 o cara tá pegando peixe aqui ó na pista na peixe pega e ele pegou mesmo o peixe aqui na BR324 isso aqui é uma vergonha cadê a concessionária que administra aqui senhora via Bahia olha para que o camarada tá pegando peixe na BR324 isso é um absurdo olha o peixe aí essa estrada de feira salvador salvador feira é só buraco e agora é paga e pesca e você paga no pedágio e pode pescar porque só tem lagoa na pista é isso aí